Graças a Deus que o Espírito Santo abençoe a vida de todos nesse exato momento, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos compartilhando aí a live, pessoal. Como prometido, nós estamos aqui e estaremos falando do que há de acontecer. Vai ser de extrema importância você participar desse momento, tá bom? Compartilho, em nome do Senhor Jesus. Nós iremos falar hoje sobre o anticristo, aquele que Daniel denunciou, João denunciou, aquele que o Senhor Jesus denunciou. É importante você saber e você vai ver como ele já está operando já, tá bom? Por isso eu quero que você permaneça, permaneça até o fim, tá certo? É de interesse de todos saber desse personagem da Bíblia que já está na Terra e vai manifestar-se dia menos dias, que o próximo passo é a manifestação dele. É importante você saber. Presta atenção, vamos meditar aí todos, pega aí a sua Bíblia, você vai ler comigo. Antes disso, compartilha. Mas, antes de nós iniciar, quero apresentar um louvor para vocês, para dar tempo a vocês compartilhar, tá bom? Vamos compartilhar. A minha tecladista aqui está meio ruim. Pera aí pessoal, eu vou apresentar esse louvor, vai sair. É que a tecladista aqui hoje, tá que tá. Põe aí tecladista, André, né? Vamos compartilhando, pessoal. O abraço do Senhor, eu preciso, me ensina, Senhor, a andar em teus caminhos E saber que sempre o Senhor está em mim O abraço do Senhor, eu quero, o abraço do Senhor, eu preciso Vem com o teu fogo, vem com a tua glória Vem com a tua glória Encher este lugar Encher este lugar Encher a minha vida Minha vida O abraço do Senhor, eu quero, o abraço do Senhor, eu preciso Me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, a andar em teus caminhos E saber que sempre o Senhor, eu quero, o abraço do Senhor, eu quero, o abraço do Senhor, eu preciso Vem com o teu fogo Vem com o teu fogo Vem com a tua glória Encher este lugar Encher a minha vida Vem com o teu fogo Vem com a tua glória Encher este lugar Encher a minha vida Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Exaltado seja o nome do Senhor Exaltado seja o nome do nosso Senhor Tá bom? Olha Presta atenção aí, você que está me vendo Eu quero chamar a sua atenção Eu quero chamar a sua atenção Pra você permanecer até o fim Hoje nós iremos falar Daquele que em breve irá se manifestar Exatamente O anticristo Aquele que irá se passar pelo Messia Que irá A Jerusalém Irá Dominar Jerusalém Mas Não vai ser capaz Porque Deus ele guarda o seu povo Deus ele guarda Os seus escolhidos Eu queria Antes de qualquer outra coisa Pedir Pra você Abrir a sua Bíblia Na primeira epístola De João Capítulo 2 E versículo 18 E versículo 18 Abrem aí a sua Bíblia A 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 Bíblia Amém. Muito bem, olha só o que diz a palavra do Eterno, a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora e como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos no plural tem surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora, muito bem, eu quero meditar com você, com respeito o homem da iniquidade, com respeito o anticristo, que em breve será anunciado, que em breve é isso mesmo, ele sabe disso. E eu não duvido muito, ele está acompanhando isso aqui. Eu não admiro, eu não vou ficar espantado, se ele estiver ouvindo isso. Porque chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. E para você que não crê, depois dessa live, observa com os dias, como vai ser. Essa live está sendo uma trombeta sendo soada. Depois dessa live, observa como vai ser o planeta Terra. Aí todos vocês vão crê, todos vocês vão acreditar. Para quem tem ouvido, ouça. E aqueles cuja o nome está escrito no livro da vida, entende claramente isso. Entenda que a palavra do Eterno, o Senhor, Jesus, o Filho do Eterno, o Cordeiro, é mesmo. Jesus Cristo, aquele que já veio, morreu e ressuscitou, dentre os mortos. Presta atenção. Observa como que vai ser a tática do mal. Antes do anticristo, do anticristo surgir, A palavra de Deus fala que os anticristos vão surgir. Porque Jesus denunciou eles. E eles sairão do meio de vós. Vai sair do meio evangélico. É no plural. Os anticristos, aqueles que vão colocar outro fundamento Na frente do fundamento do Criador. Por isso que hoje você vê as religiões Deturpando a palavra do Eterno. Tomando a frente do Eterno. Mudando a palavra. Colocando o tesouro que o Eterno mandou Que é o Filho dEle. Tirando o Filho dEle do púlpitos. Tirando Jesus do altares. E colocando o Deus nesse mundo. As religiões estão trabalhando assim. Observa. Quem assim age. Já é o espírito do anticristo. Por que você acha que existe? Como é que nós sabemos, bispo? Que Jesus disse que eles sairão de nosso meio. Entretanto não era dos nossos. Esses anticristos que Jesus falou. Quem é? São todos aqueles que vão colocar outro fundamento no altares. As religiões hoje elas colocam na mente das pessoas. Porque o espírito do anticristo. Do anticristo. Ele vai vir nos anticristos. Ou seja, nos púlpitos. Para já que as pessoas não venham acreditar no sacrifício que Jesus fez. Na cruz. Então ele vai trabalhar de uma maneira. Colocando na mente da pessoa. Que é necessário ela sacrificar. Como se Jesus não viesse. Como se ele não tivesse pagado o preço. O sacrifício que o filho de Deus ele quer. O sacrifício que Jesus quer hoje. É a sua entrega. Sua alma. O seu coração. Os seus pensamentos. Você parar de planejar o mal dentro de você. Você combater o bom combate. Guardar a fé. E completar a carreira. É você não ter dupla personalidade. Amados. Muitos anticristos. Têm saído. No meio de vós. Têm surgido no meio de vós. Jesus disse. Compatilha essa live. Compatilha. O Espírito Santo. O que ele quer de você. Que você seja. Um Jó. Seja íntegro. Reto. Temente a Deus. E se desvia do mal. É isso que agrada a Deus. Você respeitar a Deus. Enquanto não tem ninguém te vendo. Mas você sabe que os olhos do eterno estão ali. Então. Antes da manifestação do anticristo. Ele vai deixar os cristãos. Vulnerável. Ele vai deixar os cristãos fracos. Vai enfraquecer os cristãos. Ele vai fazer você priorizar várias outras coisas. É verdade. Vida sentimental. Casamento. Ele vai fazer com que você. Esse espírito do anticristo. Ele vai querer que você coloque Jesus sempre em segundo plano. É a pura realidade. Vai fazer com que você se apegue ao Deus desse mundo. Só as riquezas. A avareza. Primeiro passo dele. É enfraquecer o cristianismo. E de fato. Nós estamos vivendo a pior época do cristianismo. Olha. Nesse 27 anos. Pela misericórdia do Deus eterno. Que. Eu acompanho a palavra de Deus. Eu nunca vi uma geração fraca. Como essa que nós estamos vivendo hoje. Qualquer coisinha. Desvia um cristão da presença de Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa tem desviado. As pessoas do caminho do eterno. Qualquer coisa. E Deus. Ele está alertando você. Eu estou dando uma pausa. Porque eu quero. Porque. A igreja aliança é um corpo. Eu queria ver os pastores. Que estão aqui comigo. Que estão. Orando por você. Né. Os obreiros. Que estão conosco. Coloque no grupo dos obreiros. Aí. Dos pastores. Dos evangelismos. Do evangelismo. Né. Que é importante todos saberem. É por isso. A pior época que nós estamos vivendo é essa. Que para a pessoa ouvir a palavra. Nós temos que obrigar. Temos que obrigar. Temos que obrigar as pessoas a ouvir a palavra. É a pior geração. Nunca vi, pessoal. Antigamente. As pessoas. Numa sexta-feira como essa aqui. Elas brigavam com o pastor. Para ficar dentro da igreja. Não queriam ir embora não. Aí o pastor. Era obrigado. Fazer outro culto. Hoje. Se o pastor demora no culto. Eu não vou mais no culto desse pastor. Está chegando o dia que muitos vão desejar. Muitos vão desejar. Buscar. E não vai encontrar. Observe. Brasil e a todos que estão nos acompanhando. Não deixa o mal. O espírito do anticristo. Tomar sua mente. Não se conforma. Ele fica irritado. Ele está. Eu tenho certeza. Como eu estou respirando. Ele sabe disso. Porque a Bíblia fala. Que ele vai vir com toda sorte. De engano. Para enganar. Se possível. Os eleitos de Deus. Se possível. Se possível. Os eleitos de Deus. Se possível. Os eleitos de Deus. Então primeiramente. Então primeiramente. Virá o espírito. Do anticristo. E eles habitarão aonde bispo? Nos altares. Por isso que Jesus falou. Que eles sairão. Do meio de vós. Do meio de vós. Ele não falou que vai vir de longe. Negativo. Ele falou que vai vir no meio. E ele disse aqui também. Olha só. Eles sairão do meio de vós. Entretanto. Não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos. Teriam permanecido conosco. Todavia. Eles se foram. Para que ficasse manifesto. Que nenhum deles. É dos nossos. E vós. Possuais. Um são. Que vem do santo. E todos. Têm desconhecimento. Não vos escrevis. Não vos escrevi. Porque não saibais a verdade. Antes. Porque os saibais. Porque as saibais. E porque a mentira. Alguma. Jamais. Procede da verdade. Quem é o mentiroso. Se não aquele que nega. Que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o pai. E o filho. Presta atenção. O anticristo. Ele vai negar. Tanto o pai. Como. O filho. Ele vai. Colocar. Por que. Bispo. Negar o pai. E o filho. Por isso. Que Jesus falou. Eles sairão. Do meio de vós. Ele. Vai fazer. Todos. Todos. Que nele acreditar. Que ele é o Deus. Que ele é o filho. Ele é o filho de Deus. Então ele vai criar um manipólio. Ele vai querer polemizar. Ele vai querer. Agir com sua astúcia. Com toda sorte de engano. Mentiras. E muitos irão acreditar. Muitos irão dar ouvido. E ele disse. Que esse é o mentiroso. Porque nega o pai e o filho. Porque você acha que as religiões hoje. Ela incita. Que você. Para ser abençoado. Para você ser salvo. Você tem que sacrificar. Como se Jesus. Como se Jesus não. Como se Jesus não o sacrificasse. Como se ele nunca tivesse. Sacrificado. Como se o sacrifício de Jesus. Não valesse nada. É assim que eles acham. É o primeiro passo. Do anticristo. Por isso. Isso tornou. Uma epidemia. A pandemia espiritual. Fazendo isso. Muitos irão. Se voltar. Contra o próprio evangelho. Se voltar. Contra o evangelho de Cristo. E não é assim. Que acontece. Na vida de muitos. Hoje. Se levanta. Contra o próprio evangelho. Se levanta. Contra o dízimo. Se levanta. Contra a oferta. Que é bíblico. Por causa do espírito. Do anticristo. Que pregaram. Tudo o contrário. Tudo o contrário. E olha só. Presta bem atenção. Tem mais. Nós vamos chegar lá. Porque eu ainda vou para Daniel. Presta atenção. Olha só. Aí ele deu a referência. Olha só. Quem é o mentiroso. Se não aquele que nega. Que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho. Esse não tem o pai. Esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho. Tem igualmente o pai. Tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouviste. Desde o princípio. Se em vós permanecer. O que vedes. O princípio. Ouviste. Também permanecereis. Vós no filho. E no pai. E esta é a promessa. Que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Isto que vos acabo de escrever. É acerca dos que provocam. Dos que procuram o enganar. Olha só. Isto que vos acabo de escrever. É acerca dos que. Vós procuram enganar. Ele vai vir com toda sorte de engano. O anticristo. Ele vai vir com toda sorte. De engano. Enganando se possível. Os próprios eleitos de Deus. No livro de Daniel. No livro de Daniel. Capítulo 11. Versículo 31. No capítulo 11. Fala. Os reis do norte. E o rei do sul. Os reis do norte. E do sul. Ou seja. Duas autoridades. Isso. Nós iremos ler aos poucos. Mas eu quero que você entenda. Um pedaço da manifestação do anticristo. No versículo. No versículo. 29. Diz assim. Capítulo 11. Versículo 29. No tempo determinado. Tomará. A avançar. Contra o sul. Mas não será neste último. Não será. Nesta última vez. Como foi na primeira. Porque virão contra ele. Navios. Jiquetim. Que lhe causarão tristeza. Voltará. E se indignará. Contra. A santa aliança. Olha aí. Isso aqui é a arma do anticristo. Eles irão se reunir. E vai se voltar. Causarão tristeza. Voltará. Se indignará. Contra a santa aliança. E fará com que. Aproveia. E tendo voltado. Atenderá. Aos que estiverem. Desamparado. A santa aliança. Ou seja. Ele vai querer. Aqueles que não. Que não entraram. No aliança. Com Cristo. Ele vai querer. Acolher. Para ele. Vai querer. Convencê-los. Que ele é o Cristo. Que ele. É o Messia. Mas na verdade. Ele é o anticristo. Mas bispo. As pessoas. Ficaram desamparadas. Ficaram tristes. Sim. Porque não quiseram. Ter uma aliança. Com o eterno. É aí que muitos. Vão cair. É aí que muitos. Vão se plantear. É aí que muitos. Vão se deixar levar. E ele disse aqui. Eu estou lendo. E estou traduzindo. Ó. Eu vou ler de novo. No tempo determinado tomará. Tornará avançar. Ou seja. Vai vir um ataque. Tornará avançar contra o sul. Mas não será nesta última vez. Mas não será nesta a última vez. Como foi na primeira. Porque virão contra ele. Porque virão contra ele. Navios. De que. Kitim. Que lhe causarão tristeza. Ou seja. Uma suposta guerra. Voltará. E se indignará. Contra a santa aliança. Eles vão se indignar. Contra a santa aliança. Contra um povo que é separado. Para Deus. São os escolhidos. Na verdade. E fará com o que lhe aprover. E tendo voltado. Atenderá os que estiverem desamparados. A santa aliança. Aqueles que não quiseram. Vão estar desamparados. Vão estar desamparados. Então. Ele vai querer amparar. Para ganhar confiança. Das pessoas. E de fato. Ele vai conseguir. A da maioria das pessoas. E aqui. É que eu quero que você entenda. Versículo 31 de Daniel. Capítulo 11. Dele sairão forças. Que profanarão. O santuário. A fortaleza nossa. E tirarão. O sacrifício diário. Estabelecendo. Estabelecendo. A abominação. Desoladora. Meu amado. A intenção dele. É tirar o sacrifício diário. Porque o eterno. Separou o povo. Para que o povo. Se santifique. Busque. Seja. O sacrifício diário. Porque. Para nós. Ter um encontro. Com o eterno. Nós não temos. Que. Que somente. Fazer uma mera aliança. Não. É um sacrifício diário. O papel dele. É fazer com que as pessoas. Não busque a ele. Diariamente. Não viva. Para ele. Diariamente. Sendo assim. Haverá. Uma. Uma. O eterno. Ele vai. De sua vez. Por não ser conivente. Com isso. Vai deixar o povo. A vontade. Por isso que ele disse. Continue o santo. A santificação. O imundo. Continua. Na prática. Da imundícia. Amado. São muitos. Que vão cair. São muitos. Você não tem ideia. Porque aquele. Que vai habitar. E que vai profanar. O sacrifício diário. Ele já está na terra. O anticristo. Ele já está na terra. Pode ficar certo. Nós estamos vivendo. A última geração. A geração. Que vai presenciar. O arrebatamento. Da igreja. Jesus falou. Para nós. Observar. A figueira. É só você ir lá. Observe os títulos. Vai observar os títulos. Observe os títulos. Quando Jesus disse. Sobre a figueira. Antes dele mandar o povo. Observar a figueira. Ele estava falando. Do princípio das dores. Da grande tribulação. E estava falando. Da vinda dele. Definitiva. E ele disse. Nos capítulos. Diante. Ele falou da figueira. Em verdade. Eu digo. Que isso. Não irá se cumprir. Sem que antes. A figueira floresce. E a figueira floresceu. A figueira simboliza Jerusalém. Para você entender. Sabe aquela figueira. Que Jesus andando com seus discípulos. Ele sentiu fome. Ele olhou para aquela figueira. E falou. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou. Ali era Jerusalém se secando. Jesus já estava alertando o povo. Como eu vou dar o exemplo. De uma figueira. Eu vou secar ela. Ela é Jerusalém. Porque é o que vai acontecer com ela. Jerusalém ficou escrava. Há muitos anos. Mas ela floresceu. Em 1948. Hoje Jerusalém tem 72 anos. Tem 72 anos. Jesus falou que. Essa geração. Não irá passar. Sem que tudo isso aconteça. Bispo aonde fala da geração. Salmos 90. É só você no livro de Salmos 90. Ele disse aqui. Olha só. Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração. Antes que os montes nascessem. E se formassem. E se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó. Tornai filhos. Dos homens. Ou seja. Salmos 90. Versículo 10. Olha só. Presta atenção. Os dias da. Os dias da. Nossa vida. Sobem a 70 anos. Ou. Em havendo vigor. A 80. Ou seja. A geração. Uma vida. Ela vai de 70. Havendo vigor. Chega a 80. É a geração do homem. Jesus disse. E ele disse. Que essa geração. Da figueira florescida. Não iria. Passar. Sem que tudo isso aconteça. Amados. Você. É sim. A geração. Daqueles que vão ver a igreja. Sendo retirada da terra. Por que você acha que já estão lutando para tirar a documentação? Estão lutando para tirar a documentação de circulação. Hoje você não pode entrar no shopping sem a máscara. Você não pode entrar no mercado sem a máscara. Daqui a uns dias. Você vai ver. Você não vai poder comprar. E nem entrar em lugar nenhum. E nem vender. Se não tiver a marca do governo. Do anticristo. Entenda. Guarda o coração. Jesus ele disse. O Espírito Santo. Ele quer salvar você. Entra nessa aliança. Guarde o seu coração. Aonde está o teu coração. Aí também. Está o teu tesouro. Quem é que você prioriza mais? Quem é que você prioriza mais? Quem é que você tem priorizado? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes hoje você pegou no seu celular? Quantas vezes hoje você pegou no seu celular ou notebook, seja lá o que for. Quantas vezes você pegou no manual da vida? Quantas vezes você dobrou o seu joelho? Será que o seu coração está no eterno? Será que o seu coração está no eterno? É isso que você tem que ver. É isso. Cuidado. Sabe quem são aqueles que vão aceitar a marca do anticristo? São esses que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver e não veem. Tem boca para adorar, mas não adoram. Esses são os que vão aceitar. Sério, bispo? Se com o Espírito Santo na terra não estão conseguindo se firmar com Deus, você acha que quando o Espírito Santo sair eles vão? Eu estou fazendo uma pergunta. É uma pergunta. se com o Espírito Santo na terra o ser humano já está deixando de ser o sacrifício diário que Deus quer? Imagina quando ele for retirado. São esses que vão aceitar a marca do governo. assim como eles não estão tendo força para andar com o eterno, eles vão se desfalecer diante do anticristo. Por isso, amado, recomece. Recomece do zero. Volta à prática das primeiras obras. Lembra quando você evangelizava? Lembra quando você falava do amor de Deus? Atenta. Não deixa o Espírito do anticristo te enganar. Ele está preparando o cenário. O palco está pronto. O palco está pronto. Não deixa ele enganar você. Está tudo preparado. Não pensa que vai mudar no piscar de olhos. Dê ouvido você. Presta atenção. Segunda-feira. Eu vou provar para você que Deus escolheu um povo que não vai se prostrar para o anticristo. você pode estar enquadrado nesse povo. Que mesmo em face da morte não vão negar o soberano Jesus. O filho do Altíssimo. Creia. E acredite. porque Deus é contigo maravilhas vai acontecer na sua vida. Tá bom? Olha vamos entrar em oração? Eu quero falar com Deus em seu favor. Tá certo? Quero falar com Deus em seu favor. em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome do Senhor Jesus meu Deus eu peço a ti guarda meu Deus o teu povo fortaleça a cada um que o Espírito do Senhor meu Deus possa estar dentro meu Pai de cada um ó Senhor Jesus livra meu Pai o teu povo livra tua igreja Pai proteja Senhor Jesus aonde a minha voz alcança Pai faz essa pessoa sentir Pai a tua presença para que fique sabido meu Deus que aquele que se apresentou a mim um dia é o Cordeiro sinta a presença de Deus se você está orando conosco agora mesmo em nome do Senhor Jesus seja liberto seja livre ó Espírito Santo guarda meu Deus protege o teu povo que o Espírito do Senhor meu Pai posse cheiros agora a ponto dos que estão doentes sejam curados aqueles que estavam fracos venham se levantar em um nome do Senhor Jesus e você que crê diga amém graças a Deus olha eu creio que o Eterno abençoou você eu creio tá bom os pastores que estão aí manda um amém aí pra nós os pastores os obreiros também manda um amém abreira Pamela tá conosco Alaise Reis tá conosco Juliana e Mendonça Deus abençoe Juliana manda um abraço pro teu esposo tá pra família Isabela Ribeiro pastor Isabela a Kelly Patrícia a Breira Vitória Thaís Pamela Nunes pastor Sena o Breiro Gilmar Valtirene o Breiro Alisson Deus abençoe Paulo Ana Vitória pastor Tony Jennifer Camila pastor Camila pastor Breno pastor Cris pastor Leonardo o Webster o Webster Cristiano Galego tá aí conosco o Breira Laysa pastor Alan o Breiro Nelson o Breiro Nelson Deus abençoe a vida de vocês e um forte abraço que o eterno ilumine vocês fiquem com Deus